Você que segue comigo o trabalho do nosso produtor detetive espetacular, nosso Leandro Santana. Novas imagens revelam a trama mortal, o que estava por trás do assassinato do ganhador da Mega Sena, Jonas Luquinha. Dá a imagem, por favor, exclusiva que acaba de me chegar. Obrigado aí ao nosso Leandro Santana pelo trabalho. Letícia, nossa capitãzinha direto de Campinas, tem detalhes. Que imagens novas são essas? Ô, Letícia, boa noite. Oi, Pathy. O caso que era considerado já encerrado pela Polícia Civil teve uma grande reviravolta, viu? Boa noite pra você, boa noite pra todos que acompanham o Cidade Alerta. São, na verdade, duas novas imagens. Uma que mostra o momento em que o Jonas tinha sido abandonado em uma alça de acesso de Hortolândia, aqui no interior de São Paulo. E ele ficou abandonado por algumas horas até ter sido resgatado por uma equipe da concessionária que administra a rodovia. Depois disso, ele é colocado na ambulância e chegou a ser levado para um dos principais hospitais aqui do interior de São Paulo, o Hospital Mario Gatti, em Campinas. Mas não resistiu aos ferimentos. Ele chegou bastante ferido. Depois disso, a polícia conseguiu também uma outra imagem que mostra o momento em que dois dos suspeitos, que já estão presos, estavam em um esconderijo, em uma área rural. Eles foram identificados pela Polícia Civil de Piracicaba, que inclusive já concluiu o inquérito. Bate, lembrando que cinco pessoas estão presas relacionadas a esse caso. Além disso, o que inclui a reviravolta, que foi uma informação atualizada ainda hoje pela Polícia Civil, é que quatro outras pessoas também já são procuradas pela Polícia Civil, suspeitas de terem envolvimento nesse caso. A polícia, para não prejudicar a investigação, ainda não divulgou quais são esses nomes e qual a relação dessas pessoas com a morte de Jonas. Mas as pessoas que já estão presas já tiveram as ligações esclarecidas pela polícia. Inclusive, Bate, a delegada, a doutora Juliana, que investiga esse caso, que inclusive já tinha cedido entrevista para a nossa equipe, e disse que o caso estava esclarecido, falou sobre o envolvimento de cada uma dessas pessoas e falou, agora novamente, que o caso teria sido, crime, melhor dizendo, teria sido muito arquitetado. Cada passo teria sido arquitetado por esse grupo, inicialmente de cinco pessoas, mas agora pelo menos nove. Então, eles planejaram cada detalhe, cada pessoa tinha uma função específica. Desde o início das prisões, eles foram coletando, a equipe de investigação coletou câmeras de segurança em agências bancárias, também câmeras de monitoramento de diversas cidades. Eram pelo menos cinco cidades que esse grupo criminoso passou, desde o momento do arrebatamento que aconteceu em Hortolândia, do Jonas Lucas Alves Dias, até o momento em que ele foi abandonado na rodovia, e as pessoas continuaram se espalhando, os suspeitos continuaram se espalhando para fazerem as transferências. No início, eles tinham tentado fazer uma transferência de três milhões de reais, que inclusive o Jonas entrou em contato por um telefone, um telefone de uma dessas pessoas, de um dos suspeitos, e essa gravação a gente inclusive já mostrou também em algumas reportagens, em que ele pedia para a gerente do banco se ela podia agilizar, exatamente com essa palavra, o comprovante da transação. Mas por conta do alto valor, a transação não foi autorizada. Depois disso, eles seguiram em diversas agências bancárias, conseguiram fazer dois dos saques que eles tentaram, de mil reais cada um, deu um pouco mais de dois mil no total, e depois a polícia acredita, inclusive, que o Jonas estava em um dos veículos que ficou estacionado do lado de fora da agência bancária. Depois de tudo isso, eles abandonaram o Jonas, já quase sem vida na rodovia, e seguiram também concluindo essas transações, que foi o que a polícia esclareceu, que foram as transferências da conta do Jonas para contas desses suspeitos, justamente para tentar despistar a polícia. Por isso, Bate, que eles falam que cada ação, cada passo desse crime foi muito bem arquitetado. Eles conseguiram prender um a um, e no esconderijo do grupo, eles localizaram duas pessoas, que foram as imagens que foram divulgadas ainda hoje. Depois de tudo isso, com esses quatro outros foragidos já com o nome na polícia civil, a polícia não descarta a possibilidade, inclusive, seria a principal hipótese, de que o crime teria sido planejado por alguém próximo ao Jonas. A polícia ainda não divulgaram, como eu disse no início, nenhum nome relacionado a isso, mas lembrando, Bate, que durante as nossas entradas, desde o início da cobertura do caso, a polícia tinha divulgado que a conta que seria transferido 3 milhões seria uma conta de Indaiatuba. Isso também ainda não foi esclarecido. Então o caso ainda promete muita reviravolta, Bate. Tá certo, tá certo. E você trouxe, na época, as informações em primeira mão. Mas eu quero saber por que a senhora está... a senhorita ou a senhora? Você ainda é senhorita ou é uma senhora que está desaparecida deste programa? O que está se passando? Senhorita. Senhorita ainda, muito novinha. Por que a senhorita está desaparecida? Senhorita, Bate, 23 anos. Olha, a gente precisa... casos de repercussão, a gente está sempre atualizando aqui para vocês. Mas agora, com essa novidade, a gente acredita que nos próximos dias vai ter muita novidade desse caso aí, viu, Bate? É, mas no país que a gente vive, o que mais tem é casos de repercussão. Só tem que dar publicidade a eles, né? Tem gente que quer esconder a verdade. Mas aqui a gente vai continuar mostrando que os casos acontecem mesmo, até porque só esconder problema debaixo do tapete não se resolve nada. Um abraço para você, Letícia. Até já. Apareça mais vezes.